Olha, gente, o que acabou de chegar aqui, ó, o pacotinho da Netshoes, eu virei assim pra vender isso, gente, eu quero abrir, esse pacotinho é meu? Não, não é, mas eu quero abrir, é do meu marido, é, são camisetas da Eco, gente, ele pagou muito baratinho, eu vou conversar ele gravar comigo, aí a gente vai contar o preço das camisetas, gente, são da Eco, gente, original. Gente, eu fiquei boba com o preço, e eu quero, eu já quero abrir, eu acho que eu vou abrir, gente, o que vocês acham? Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês viram aí, gente, eu querendo abrir o pacotinho da Netshoes, mas eu ainda fui respeitosa e não abri, pois bem, gente, eu queria, eu queria, comecei meu marido a vir gravar aqui, mas, gente, ele é meio envergonhado, ele até aparece se não tiver que falar nada e nem ficar sentado aqui, né, mas, a partir do momento, tem que ficar aqui sentado e talvez falar alguma coisa, acho que meio que deu uma pesada, mas, tudo bem, gente, é, aquele pacote eram quatro camisetas e mais um, três meias da Netshoes e por que que eu quero trazer esse conteúdo aqui? Eu sei que é, são camisetas de meninos, mas, gente, eu quis trazer aqui que aqui também tem meninos, entendeu? É, e também eu achei impressionante o preço das camisetas, são camisetas da Eco e todas custaram menos de 20 reais. Gente, Eco original por menos de 20 reais, gente, foi uma promoção maravilhosa, aí eu falei que meu marido não compra, tem que comprar, é, ele falou, vou comprar pra ir, pra, pra ir pro trabalho e voltar, mas acabou que já tem uns dias que ele comprou, ele não vestiu nenhum pra ir trabalhar, não, eu não sei, vamos ver, né, deixa eu falar uma coisa pra vocês, meu marido provou todas e não passou, e não dobrou, nem colocou em cabide nem nada, jogou lá, então elas estão amassadas, mas, ignorem isso, são camisetas simples, mas, mesmo assim, eu achei muito em conta, gente, achei demais, a primeira é a mais simples, até eu que escolhi, ó, elas são simples assim, ó, Eco, aí tem o, emblemazinho aqui da marca, não sei como é que fala, aqui embaixo também tem, ó, vou colocar o modelo aqui, pra vocês verem direitinho no corpo, ó, essa camisa aqui custou R$19,79, barato? Baratíssimo, baratíssimo, e todas são no tamanho G, a próxima é essa aqui, eu achei muito bonita essa aqui também, ó, ela é assim, aí, ó, engraçado, essa daqui é G e aquela outra é G, porém essa daqui é maior, ó, gente, muito bonitinha, muito linda, é pra ele trabalhar, mas, pra sair dá super, se você quiser sair, dá super, e outra coisa, é, é, as quatro são praticamente da mesma cor, porque não tinha muita opção de tamanho, é, não tinha muita opção de cor no tamanho dele, então eu falei, amor, pega o que tiver, aí ele foi pegando, essa daqui foi R$17,99, a segunda R$17,99, eu achei barata demais da conta, aí pegamos uma outra, também foi branca, porque, como eu falei, não tinha muita opção, e essa daqui custou R$18,79, ó, ela aqui é um pouco diferente, ó, eu achei muito linda, eu achei muito bonita, tá vendo, ó, a, essa branca e a outra branca, eu achei que foi maior do que a primeira, tá vendo, ó, eu achei ela muito bonitinha, eu gostei mais dessa, e dessa outra que eu vou mostrar, mas em especial essa, ó, ai, linda, né, eu achei muito bonito, e a próxima, essa aqui, ela é mais escura do que a primeira, ela tá falando que ela é uma 3D, não sei por que tá falando que é 3D, mas ela é uma 3D, ó, ela é um pouquinho mais escura, sei lá qual é essa, chumbo, sei lá, entendeu, ó, bonita, né, gente, eu achei super bonita, bonita mesmo, é, e essa daqui custou R$19,79, me falam, gente, se não é barato, me falam, gente, nem R$20,00, gente, nem R$20,00, e também a gente pegou 3 meias, e elas são bem boas, ó, bem boas, 3 meias, uma branca, uma cinza e uma preta, uma branca, uma preta, uma cinza e uma branca, então é isso, então, gente, eu fiquei impressionada com o preço dessa camiseta, falei, amor, pega logo 4, porque aí 4 com as meias, o frete ainda foi grátis, e eu, gente, eu gosto de comprar online, eu gosto de comprar muito pela internet, mas quando eu vejo que tem frete, eu já faço, hum, não quero não, sempre dou um jeitinho pra, é, não pagar frete, só pago frete quando não tem jeito mesmo, mas se eu tiver um cupom, se eu tiver um jeito, tipo, aumenta R$5,00, que é frete grátis, então, eu vou e pego alguma coisinha, e, pra não pagar o frete, então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das camisetas, é, eu achei que foi um achado, um achado mesmo, então, se vocês se interessarem, vão lá no site da Netshoes, que lá tem algumas promoções, sim, só você procurar, né, então, é isso, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, e, tchau! 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 Tchau!